Bruno, estará acontecendo aí o quarto encontro técnico de atualização, como que funcionará esse encontro e o objetivo dele? Então, esse encontro terá como tema principal atualidades na integração de sistemas de cultivos e criação na Amazônia Mato Grossense. Ele contará com encontros e palestras de variados temas que vão desde manejo de pastagem até assistência técnica e gerencial. Ele acontecerá no dia 11 a 13 de maio, tendo início às 7h30 do dia 11 e terminando no dia 13 de maio às 18h. Será cobrado algum valor de inscrição? Tem diferença para estudante ou profissionais? Sim, será cobrado valores para inscrição. No caso, seria R$ 150,00 para estudantes e R$ 300,00 para profissionais. E em relação à programação, como que está aí prevista para acontecer? Então, o evento terá início no dia 11 de maio, começando às 7h30 até às 17h. No dia 12 de maio, começará às 8h e terminará às 18h. E no dia 13 de maio, será de 8h às 18h. E a realização, quem são as entidades, as empresas que estão realizando este evento? Então, os realizadores são a AgriScience, a UFMT, o REM Mato Grosso, a Fazenda Santa Sofia, do seu Elson Muxalac, Rural Sustentável, a Empaer e a Fundação Unicel. E em relação a este evento, qual o objetivo e a importância da realização dele aqui no município de Juara e para a região do Vale do Arrindos? Então, o objetivo do evento é a aprimoração técnica de estudantes de ciências agrárias e profissionais do campus, assim como para produtores, no principal tema de atualidades na integração de sistemas de cultivos e criação na Amazônia Mato Grossense, contando com encontros e palestras que vão desde manejo de pastagens até assistência técnica e gerencial. Então, fica aí o convite para todos participarem e o dia que acontecerá e o local. Então, o local será um centro de eventos cultural Savoini em Juara, Mato Grosso. O dia de campo será realizado no dia 14 na Fazenda Santa Sofia, com o intuito de mostrar todas as pesquisas que foram feitas na região para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na região de Juara e do norte de Mato Grosso. E você, como estagiário também, Félix, é possível visualizar essa questão das pesquisas, a importância das pesquisas para a região, né? Sim, a pesquisa é muito importante, tendo em vista que a agricultura está em grande desenvolvimento na região de Juara e cidades vizinhas. E o que acontece aqui é diferente do que acontece nas regiões já produtoras. Por exemplo, Sorriso. O bioma aqui é diferente, chove mais, então as pesquisas são voltadas para cá, para aprimoramento da agricultura aqui. Em relação à programação nesse dia 14, como que está previsto o local e o que será feito, horários e tudo o que será desenvolvido nesse dia de campo? O local é a Fazenda Santa Sofia, que fica localizada na linha Rodolfo Ferro, no quilômetro 22. Tendo como dono o seu Elcio Muxalac, o evento acontecerá, começará às 7 horas da manhã, tendo abertura, com palestras durante todo o dia. E à tarde terá alguns cursos e algumas vitrines técnicas que estão lá, com encerramento às 4 e meia da tarde. A entrada custará apenas 1 kg de alimento não perecível, que será voltada todas para doações aqui na cidade de Juara.